Mais esportes, oferecimento, Tio Brás Alimentos, gostoso toda hora. Jogando em casa, o Grêmio Anápolis tomou uma pressão do Itumbiara no primeiro tempo. Tentou buscar os espaços, mas a primeira etapa terminou 0 a 0. No segundo tempo, mais pressão do Itumbiara. E mesmo assim, quem abriu o placar foi o Grêmio Anápolis. Welton 1 a 0, aos 39 do segundo tempo. E o outro gol foi nos acréscimos. Aos 49, Nick fez o gol da vitória. Terminou Grêmio Anápolis 2 e Itumbiara 0.